e aí galera beleza pessoal acompanha o canal aí hoje vamos tá falando sobre um hp20 cantando correia liga de manhã beira correia beira correia e você as vezes troca ou astica olha o que que acontece é tá vendo como essa aqui tá marcada nas costas dela as vezes a pessoa estica muito a correia certo e acaba cortando travessando ela não tem mais firmeza é existe umas polias é só vira brequinha aqui ó como pode ver umas outras quando elas são nova elas são bem achatada quando ela começa a gastar ela cria um fio e quanto mais você estica a correia mais a correia corta na verdade então o ideal quando trocar a correia é esticando devagar não cantou começou a trocar a correia tá cantando beleza vamos lá esticar esticando um pouco um pouco até parar de cantar e um dia quando começar cantar de novo esticar novamente essa esse carro em especial ele tem não tem um tensionador de cor automático ele é manual você estica na mão então a pessoa esticar demais é muito fácil então o ideal é que você vire ela ela ceda para o lado certo é aproximadamente atenção normal melhorado bem aonde é o alternador você vai afrouxar esse parafuso e apertar este até tensionado depois você aperta de volta é importante também dar uma afrouxada neste parafuso aqui do suporte para o alternador poder se mexer lá no tem uma outra correia mais pequena de acessório que é individual só para direção hidráulica aqui só para direção hidráulica também tem um parafuso em baixo da bomba do hidráulico e um em cima o de baixo aqui tu vai fazer regulagem e o de cima tu afrouxa ele para movimentar a bomba para trás e para frente valeu é isso aí então Kp20 cantando correia bota uma correia nova não tem tensionador claro que você tem que ver o alinhamento das porias porias mas aqui tá tudo legal porque a correia velha tá beleza quando tá desalinhado as porias ela começa a desfiapar os cantos e é bem perigoso isso aí mas no caso aqui as porias estavam bem alinhadas e a questão do tensionamento vai esticando devagar você esticou uma vez liga o carro uma semana de teste aí não cantou correia tá muito bom começou cantar correia vai lá no tensionador e dá mais uma esticadinha devagar não estica tudo uma vez só porque como eu falei os frisos ali os aonde as porias correm dentro da correia aqui ó eles acabam afundando demais e acabam cortando travessando tá vendo como tá todo riscado porque a correia foi esticada demais e começou a cortar ela daí não tem mais jeito ela pode ficar até arrebentar que ela vai ficar cantando beleza pessoal valeu um abraço aí não deixa de deixar o seu like se não gostou do vídeo de um deslike né eu faço vídeo pessoal conhecer se tu não puder fazer em casa mas saber o que tá acontecendo com seu veículo tem vários vídeos ali então se inscreva no canal se você gosta um pouco mais de mecânica e desse seu joinha aí valeu